Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, dos céus de minha alma, é de tudo em mim. Você é isso, estrela amadotiva, luz que desportira o mundo encantador. Você é isso, um barco de ternura, lágrima que é pura, a do meu amor. Eu estou nos braços de Deus, sinto muito o sejar. Quando estás nos braços de Deus, sinto a vida descansar. O calor dos teus carinhos, sou um menino passarinho, com vontade de voar. Sou um menino passarinho, com vontade de voar. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, dos céus de minha alma, é de tudo em mim. Você é isso, estrela amadotiva, luz que desportira o mundo encantador. Você é isso, um barco de ternura, lágrima que é pura, faz do meu amor.